Saiu! Notícias do dia 25 de agosto de 2016. Segunda temporada de Ash vs Evil Dead ganha novo pôster. Termina as filmagens de Wolverine 3. Nova foto de deuses americanos ganha novo Easter. O canal Stars divulgou o novo pôster da segunda temporada de Ash vs Evil Dead. Hoje tem um Ash patriota. E aí, o que vocês acharam desse pôster? Com o término das filmagens de Wolverine 3, quem ficou mais contente foi a esposa de Hugh Jackman, que não precisava mais usar a barba. O autor divulgou em seu Twitter um novo visual com um novo penteado e sem barba. A série Deuses Americanos, adaptada do livro de Neil Gaiman, através do Twitter Brian Fuller, postou uma foto com a seguinte mensagem. Easter em seu chapéu com todos os babados. No livro surgem novos deuses como internet, estradas e mídia. Isso acontece devido a todo entidade divina. A adorada se torna real. Porém, seu poder depende de acordo com a quantidade de adoradores que possui. Deuses Americanos tem estreia para 2017. Estas foram as notícias do dia 25 de agosto de 2016. Então, compartilhem esse vídeo e assinem o nosso canal. Até mais!